Olá, pessoal! Sou a professora Maria de Souza Cândido. Hoje vamos falar sobre artigo. Artigo, palavra que faz parte da classe gramatical, que a função dele é acompanhar o substantivo. Aqui temos a palavra... manga. Licença, professora. Pois não. Gente, essa aqui é a técnica da mãozinha. Você precisa de duas pilhas de livro, livros bem alto, um material transparente, no caso a gente usou o ouvido. O seu celular tem que estar gravando aqui. Você vai gravar somente a parte da folha branca, delimitando e ficando esperto para não cortar o que você está escrevendo. use canetinhas com tons mais escuros e faça sua explicação perfeitamente. Essa é uma técnica muito interessante e que não aparece no seu rosto. Você pode fazer qualquer tipo de aula explicativa desta forma. E não é a técnica? Ou seja, é uma técnica nenhuma outra meta始enda. Obrigado.